Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje um vídeo especial onde a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso workshop dica do áudio que vai acontecer aqui em São Paulo no próximo dia 28 de julho, na próxima quinta-feira da semana que vem a gente vai estar aqui se reunindo aqui para trazer um pouco de informação, para trazer na verdade muita informação sobre o áudio. E a gente vai falar um pouquinho desse curso, de como vai ser o formato, a programação, o que tem nesse curso, a gente vai falar um pouquinho porque a galera perguntou, o pessoal que está se inscrevendo aí no nosso curso está perguntando como que vai ser o formato, o conteúdo e tudo mais, então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de como que vai ser. E para fazer isso a gente vai obviamente jogar para vocês uma artezinha aqui que a gente criou, eu vou ficar aqui no cantinho aqui ó, e vocês vão ver a arte que a gente criou aí para falar um pouquinho desse curso, tá? Então vamos lá, no nosso workshop dica do áudio, a gente vai abordar obviamente tudo que for relacionado a áudio, tá? A gente tem módulos mais específicos, mas esse workshop na verdade ele é um intensivo prático, então a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai fazer, abordar de forma geral, né? Algumas áreas, né? Alguns temas, e aí partindo desse princípio a gente vai trabalhar a dificuldade de forma individual de cada equipe ou de cada participante lá no dia, tá? Então como que vai funcionar mais ou menos? A gente vai ter uma programação baseada nessa, nesse esqueleto aqui ó, tá? Esse vai ser o nosso esqueleto da programação, claro que a gente vai ter algumas alterações durante o dia de acordo com o que for explanado, de acordo com a demanda que a gente tiver lá, a necessidade que tiver, a gente vai passear um pouquinho nos horários, mas a espinha dorsal do negócio é isso, tá? A programação, as 8 horas da manhã a gente vai trabalhar das 8 às 18, vamos tentar estar dentro desse range aí, tá? As 8 horas a gente tem o café com especialistas, tá? Como assim café com especialistas? Então a gente vai ter uma galerinha lá, que a gente convidou, que a gente vai mostrar pra vocês quem são esses especialistas, e aí a gente vai ter um café. Então vai ser, a galera vai chegar, a gente vai tomar um café, vai apresentar a galera aí, todo mundo se conhecer, né? Quem que tá participando, quem tá vindo novo, totalmente novo, quem já tem alguma experiência. Então a gente vai ter aí esse network ali no começo, um cafezinho, mas a gente vai ter alguns especialistas, alguns convidados especiais que a gente vai mostrar pra vocês. E aí, quem será, quem serão esses convidados especiais? Se liga aí, fica aí no vídeo que a gente vai mostrar já já pra vocês. Seguindo na programação, a gente vai falar um pouquinho sobre radiofrequência. Claro que cada tema desse que a gente vai abordar, são de 2 a 3 dias só pra cada tema, só pra gente poder explicar bem. Mas de uma forma geral, numa visão geral, a gente vai falar sobre radiofrequência, tá? Os sistemas de radiofrequência, homologação que tem, tem uma permissão pra se trabalhar com radiofrequências, e existem bandas disponíveis pra cada tipo de aplicação, a gente vai explicar um pouquinho disso lá. A varredura, como que você faz uma varredura de uma região pra saber se você tá trabalhando numa frequência homologada, ou se você vai ter problema, a gente vai mostrar também pra vocês tudo isso na prática, tá? A prevenção de algumas interferências, você pode fazer algum tipo de prevenção prévia do seu evento pra você evitar qualquer problema com interferências na radiofrequência do seu sistema de som, tá? E o isolamento, tá? Existem formas, existem técnicas de se privilegiar uma região de frequências, ou uma área física onde você precisa usar aquelas frequências. Então a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho das técnicas que a gente utiliza pra fazer esse tipo de trabalho, tá? Isso às 9 horas. Às 10 horas a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de ganho, algo que é muito importante pra quem trabalha com sonorização. Então você precisa estar muito atento em qual que é a estrutura de ganho que você tá utilizando, né? Baseado em qual parâmetro você vai começar a trabalhar a estrutura, e isso tem uma sequência, isso tem uma ordem, isso tem um padrão que se deve seguir, né? A gente vai mostrar pra vocês tudo isso na prática, tá gente? A gente vai mostrar teoricamente alguma coisa, mas a intenção mesmo do workshop é que seja completamente prático, tá? Que seja uma solução pra você, pras dúvidas que você vai ter, tá bom? Falado isso, né? Bom, na estrutura de ganho a gente vai falar de mix, do console, pré, o pós, auxiliar, matrix, delay, PA, enfim, tudo que você precisa pra poder fazer a sua estrutura de ganho, né? Pra você estruturar o ganho da sua sonorização, tá? Às 11 horas a gente vai falar um pouquinho sobre equalização, sobre os dinâmicos, oscillator, então assim, a gente já vai dar uma introduçãozinha pra tarde, né? Antes do almoço a gente vai falar sobre essas ferramentas que são muito necessárias na hora de você fazer um alinhamento técnico, tá? Que é o que a gente vai fazer depois do almoço, lembrando, o almoço é livre, né? Isso não tá incluso, né? No nosso curso, mas lá perto vai ter algumas opções de almoço, e o almoço é livre, se você quiser ficar lá treinando, testando, se quiser levar sua marmitinha, enfim, fique totalmente à vontade pra isso, tá? Se quiser ficar lá no templo, lá, treinando enquanto a galera almoça, boa também, pode fazer, não tem problema. Às 13 horas a gente vai mostrar pra vocês como que a gente faz um alinhamento técnico, tá? Então, a gente já tem um padrão, a gente já tem algumas ferramentas, a gente já tem uma técnica que a gente aplica, e a gente vai mostrar a nossa técnica, tá? Temos outras, tem outras alternativas, tem outras formas de se fazer um alinhamento, mas a gente vai mostrar a nossa, que é a que vem dado, certo? Que é a que as pessoas têm curtido muito no canal, visto as nossas visitas técnicas, e chamado a gente pra fazer também, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes a agenda bate, às vezes o valor não bate, enfim, mas o pessoal tem curtido muito. Então, a gente vai mostrar pra você, que vai estar lá no curso presencialmente, como que a gente faz o alinhamento técnico, tá? Desde a leitura, que software que a gente usa, a leitura que é feita, o posicionamento de microfones, de caixa, de tudo mais, e o dimensionamento do áudio dentro de um salão, tá? Seja ele teatro, seja ele auditório, seja ele um templo de uma igreja, enfim, aonde você estiver, você consegue fazer um alinhamento. A gente vai mostrar pra vocês isso, tá? E aí, claro, a gente vai destrinchar isso aí, vai colocar você pra fazer também, vai colocar na sua mão a ferramenta e você vai desenvolver a sua própria técnica aí. E às 16 horas a gente tem exercícios de mixagem, tá? Esses exercícios a gente vai passar algumas técnicas, vai passar alguns macetes, se você for totalmente cru, a gente vai começar do zero, uma mixagem do zero, vai largar pra você falar, ó, é assim, a gente vai dar o mapa pra você, o caminho, né, pra você conseguir fazer uma mixagem de sucesso, uma mixagem bacana, seja na sua igreja, seja no show, seja, enfim, aonde você precisar, você vai ter essa dica do áudio lá com a gente, tá bom? Então aí vocês vão colocar a mão, quem estiver participando presencialmente vai meter a mão na massa também, a gente tá com uma X32 lá, mas o que você aprender na X32 vai servir pra qualquer console que você for utilizar, tá? De preferência digital, tá bom? Por que a X32? A gente poderia colocar qualquer outro console, tá? Mas a X32 é um dos consoles mais comuns que a gente tem no mercado brasileiro hoje, né? Muito lugar tem essa ferramenta, né? Se você é freelance, provavelmente você vai trabalhar num lugar onde vai ter uma X32 pra ser operada, tá? E aí, os conceitos que a gente vai passar pra você, ela é totalmente intuitiva, o que você aprender numa X32, você consegue aplicar em qualquer outro console digital, tá? Então ali ao lado da Yamaha, das linhas da Yamaha, você tem também as linhas da Behringer, que são bem confiáveis e que também são bem fáceis de achar hoje em dia no mercado, né? A maioria das empresas que locam tem essas duas linhas, tá? Então a gente colocou uma X32 pra você se ambientar. Se você já conhece, perfeito, você vai desenvolver bastante técnica lá. Se você não conhece, ela é totalmente intuitiva, você vai aprender a mexer numa X32, tá? E aí, assim, às 17h30 ou perto disso, a gente vai ter uma conclusão. Aquele momento que você vai poder tirar a sua dúvida, se mesmo assim ficou alguma dúvida, você vai conseguir tentar sanar com a gente lá, vamos aprender junto. E sim, essa é uma proposta de programação. Pode ser que passe do horário, pode ser que você se interesse por mais coisas e a gente possa estender o horário, aí vai de acordo com quem tiver a disponibilidade. Mas a nossa previsão é de que às 18h a gente encerre, tá? Se tudo estiver lindo, maravilhoso e tiver todo mundo satisfeito, às 18h a gente encerra, mas se houver necessidade de esticar um pouquinho ou se atrasar por conta das dinâmicas que a gente vai ter, pode ser que passe ou não, aí fica livre o critério para todos, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os nossos especialistas, tá? Pô, a gente viu na programação ali que a gente vai ter um café com os especialistas. Como assim especialistas, Márcio? Como que vai rolar isso? Então, a gente tem alguns convidados especiais que vão estar com a gente lá e que vão somar o conhecimento, tá? E o nível de conhecimento que a gente está falando, vocês não fazem ideia. Vocês vão começar a fazer ideia agora, porque a gente vai mostrar para vocês quem são esses especialistas, tá? Então, quem que vai estar com a gente lá, contribuindo e colocando um pouco de conhecimento para vocês lá? Que pouco? Pode ser muito, tá, gente? Vamos começar aqui e falar dos nossos especialistas? E aí, quem será que a gente vai colocar aqui de especialista, hein? Quem que vai confirmar com a gente lá? Vamos lá, começando aqui, o nosso primeiro especialista, Jefferson Pires, tá? É, bastante gente já da cena de áudio conhece o Jefferson, né? O Jefferson é um cara, é um amigo meu de longa data, a gente trabalha junto há muito tempo, eu aprendi muito com ele e fiz esse convite para ele, para ele estar com a gente lá. Por quê? O Jefferson, para quem não conhece o Jefferson, ele é o fundador e o lead vocal da banda A Graxa, tá? A Graxa é uma iniciativa sensacional, tá? Para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho da Graxa lá, ele vai falar um pouco da Graxa, do projeto A Graxa, o que que é a Graxa, não sabe o que que é? Cola lá no nosso workshop que você vai descobrir, porque o fundador e o lead vocal vai estar lá. Além disso, ele é músico multi-instrumental. Meu, o cara toca batera, o cara toca guita, violão, o cara é vocal, enfim. Vocês vão conhecer esse cara de perto e vão constatar o que eu estou falando aqui, né? Você vai falar, pô, realmente o Marcião chamou um cara bacana. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. E além de tudo isso, ele é hold, já há muito tempo, na equipe do Roberto Carlos e também nas Velhas Virgens, tá? No grupo de rock Velhas Virgens. Então, ele tem estrada, tem muita estrada, ele tem muita experiência, ele vai agregar demais com a gente lá no workshop. Esse é o nosso primeiro especialista. Tem mais gente na lista? Tem. A gente está falando do Cadumelo. Cadumelo, assim, para quem, se tem alguém que não conhece ainda o Cadumelo, é uma das pessoas mais especiais que eu tive o prazer de conhecer até hoje. Por quê? Por conta da serenidade que ele tem para passar o conhecimento, da amizade que ele tem com as pessoas e do respeito. Esse cara aqui é um cara sensacional, tá? Recomendo quem não conhece, quem não segue ele, segue o Cadu aí e ele vai estar com a gente lá. Confirmou presença, vai estar com a gente. Quem que é o Cadumelo? O Cadumelo, ele é técnico oficial hoje do Fábio Júnior, tá? Então, ele faz PA lá no Fábio Júnior. Olha o nível de exigência que precisa ter para ser um técnico oficial do Fábio Júnior, tá? Então, tudo que você vê do Fábio Júnior em show é o Caduzão que está lá comandando a nave. Ele foi áudio engineer, na verdade ele é um áudio engineer, né? Ele é um engenheiro de áudio, mas ele foi, por muito tempo, da maior locadora de áudio do Brasil. Então, assim, aqui loca áudio para quem... O U2 vai vir lá da Irlanda tocar aqui no Brasil, eles locam dessa empresa. É a referência. Não vou citar nome aqui porque não é o caso, né? A gente não vai desprivilegiar outras empresas, mas quem sabe conhece, né? Qual é a maior empresa de alocação de áudio do Brasil e o Cadu vai contar um pouquinho dessa história para a gente lá. Se você não sabe qual que é a maior, o Cadu vai contar para a gente lá, tá? E foi também consultor nas maiores marcas de áudio do mundo, tá? Então, ele trabalhou com consultoria nas maiores do mundo. Então, assim, não vou citar nome das maiores porque vocês sabem as maiores empresas de equipamentos de áudio, tá? Então, não vou citar nenhuma porque vou ser injusto com outra. Então, ele foi consultor técnico nas maiores, nas melhores e maiores do mundo, tá bom? E o Cadu vai estar com a gente lá, vai somar com a gente nesse workshop. Tem mais gente? Tem mais gente. Você acha que é só isso? Tem mais, tá? A gente está falando do Esdras Grego, tá? O Esdras Grego é um parceiraço nosso aqui do canal. Já está com a gente há muito tempo. A gente tem uma parceria bem bacana nos trabalhos, nas consultorias. E o Grego, ele é audio engineer também, ele é engenheiro de áudio, né? Ele faz PA de muitas bandas e artistas gospel. Popular também, né? De várias raízes, né? De artista, ele trabalha também. Mas o forte dele mesmo é gospel, tá? Ele trabalhou com os maiores aí de gospel. Lá no dia, ele pode citar alguns nomes, né? Da cena gospel que ele já prestou serviço, que ele já trabalhou. Trabalhou também com companhia de teatro. Então, ele já viajou o mundo já com uma galera, com um grupo teatral, tá? E aí, nesse grupo teatral, ele aprendeu demais as culturas do mundo aí. Os equipamentos também, ele já viajou bastante. E hoje, ele é um oficial da Companhia Rock para Crianças, tá? É uma companhiazinha que tá viajando o Brasil inteiro aí, tá fazendo o maior sucesso. E o Grego tá lá comandando a Nave Mãe, né? Nesse projeto, tá? Então, o Grego vai tá lá também. Ele é nosso parceirado. Você tem vários vídeos aí no canal com ele aí. E ele entende muito, muito. Tem uma percepção sonora invejável, tá? Quem vai tá lá com a gente também é o Aaron. O Aaron, o Aaron Gidale, o Aaron Gidale é um brother zasso nosso também. Ele é DJ, produtor musical e técnico de estúdio. Então, assim, ele tem uma audição perceptiva sensacional, tá? Parte de equalização, né? Parte de dimensão, né? De áudio dentro de um espectro. O Aaron manja muito, manja demais. E ele vai tá lá com a gente somando, né? Ele produz, ele cria música eletrônica, ele faz música do zero. Enfim, vai ter uma parte ali do workshop que você vai conseguir chegar nele, trocar uma ideia, perguntar, tirar dúvida. É um cara que agrega muito, muito mesmo, tá? Seja bem-vindo, Aaron. Vamos lá, vamos tá junto aqui. Tem mais gente? Tem, tem mais galera que vai participar com a gente aqui, ó. Robson Freire. Quem não conhece o Robson Freire aqui? A galera aí, tem muita gente que já curte e muito tempo também, porque ele é lead guitar lá na Graxa. Então, os solos de guitarra lá da Graxa, quem faz, né? Quem cria do zero e quem faz a performance é ele, tá? Robson Freire, né? Mais um também é cofundador lá, junto com o nosso querido Jefferson. E ele, além disso, ele é hold barra músico do Leonardo, tá? Então, o Leonardo lá, Leandro e Leonardo, enfim, ele é hold e também é músico, porque ele alterna ali, tem alguns momentos ali, dependendo da demanda que tem, ele também é guitarrista lá no Leonardo, tá? Então, ele vai, obviamente, vai estar com a gente e vai contribuir bastante, vai contar um pouco da história aí, como que é essa vida dupla aí, né? De hold e músico dentro do Leonardo e mais o paralelo, que é o projeto da Graxa. Vai contar pra gente lá também no Workshop. Tem mais coisa? Tem, gente. Tem mais gente, ó. Quem será aí, ó? Tem mais duas pessoas pra participar com a gente lá? Começando pelo Vinícius Tito. O Vinícius Tito é o cara mais humilde na cena do áudio que eu conheci, cara. É um cara, assim, que tem uma humildade, no bom sentido, gigantesca, tá? Um coração gigantesco também. É um moleque muito sereno, né? Ele entende muito, mas entende na dele, quietinho ali, na humilde, tá? Mas é um cara que eu fiz questão de estar com a gente, de contribuir. Por quê? Porque, cara, ele tem um currículo invejável também, tá? Ele é técnico, residente na COGIC 3, tá? A COGIC é uma filial, acho que tem algumas, eu não lembro agora quantas são, mas tem algumas filiais dela. É uma igreja americana. Então, o nível de qualidade, tanto na live, quanto no salão, quanto no ao vivo, o nível de qualidade deles é elevadíssimo, tá? E o Tito é um cara que já tá há muito tempo lá, ele é residente, ele opera uma X32 lá, às vezes chega uma Maidas também pra ele lá, uma M32, e, meu, ele manja muito, tá? Então, assim, dúvida de X32, pode colar no Titão que ele vai ajudar também. Ele disse que vai lá pra aprender, não sei não, hein, Titão? Eu não sei não, hein? E, além disso também, ele é técnico de estúdio na IURD, né? A IURD é a sigla da Igreja Universal, então ele é técnico de estúdio lá na Universal. Os programas que você vê na televisão da Universal, o áudio passa na mão do Titão. Ele faz o áudio lá nesses programas, tá? Só pra deixar claro, Igreja Universal é uma coisa, Record é outra, tá? As produções da Igreja Universal são totalmente independentes, tanto é que você vê em outros canais além da Record, tá? Então, não tem essa correlação direta, não, tá? Mas é o técnico da Igreja Universal, ele tá lá já há um tempinho já e com certeza vai contribuir muito com a gente lá no nosso workshop, tá? E pra fechar essa rodada aí de especialistas, a gente tem o Cascão, tá? Esse aqui, meu brother, Marconi Cascão, o que o Cascão faz? Ele é técnico oficial de retorno do Leonardo, tá? Então, ele faz o som pro artista, ele não faz o som pro PA, não faz o som pra galera, ele faz o som pro artista, tá? Então, o nível também, né, de exigência, o nível de qualidade é lá nas alturas também elevadíssimo. Além disso, ele é técnico free também na IPDA sede mundial, tá? A IPDA, pra quem não sabe, é a Pentecostal Deus e Amor. Então, aquela sede mundial que tem aqui em São Paulo, quando você passa lá aquele templo gigantesco da Deus e Amor, às vezes o nosso querido Cascão vai lá fazer uns freelas também, vai operar lá a igreja, o som da igreja, tá? Então, é essa galera aí, gente. Só tudo isso que vai estar com a gente lá, que vai contribuir com a gente. A gente tá dependendo de confirmações aí, por conta de agenda, estrada, né, shows, mas o nosso esqueleto, a nossa espinha dorsal pro nosso workshop são esses convidados aí, tá? Só pra não falar que a gente não disse disso, no final, né, do curso, você vai ter acesso a esse certificado de conclusão. Então, a gente vai ter um certificadinho, ele é simbólico, ele é digital, se você quiser imprimir, colocar num quadro depois, aí fica a seu critério. Mas a gente vai enviar pra você que participou do nosso curso, esse certificado aqui, tá? Lembrando que vai estar assinado, tudo bonitinho, a gente tá deixando em branco agora, porque a gente tá distribuindo isso aqui de alguma forma, né? Então, a gente tá entregando, né, um certificado de alguma forma, mas só pra vocês saberem, que depois vai estar assinado direitinho por mim e pelo grego, que é o nosso parceiro, o nosso engenheiro de áudio. Então, a gente vai ter essa confirmação aí, né, dos nossos participantes, né, as pessoas que participaram com a gente lá vão ter acesso a esse nosso certificado, beleza? Então, é isso, galera, deixa eu mudar a câmera aqui, deixar full. O que a gente tem pra apresentar pra vocês é isso, essa vai ser a nossa estrutura do nosso primeiro workshop aqui em São Paulo. A gente vai fazer outras edições, tá? E a gente vai deixar à disposição, quem tiver interessado, quem é de outra região do Brasil, a gente vai fazer também, entre em contato que a gente vai mostrar pra vocês mais ou menos como que vai ser em outros estados, em outras regiões do Brasil, mas a gente vai fazer também, a gente vai rodar o Brasil com esse workshop, tá? Esse intensivo técnico dica do áudio, beleza? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês aí. A gente mostrou pra vocês mais ou menos como é que vai ser a estrutura desse evento aqui em São Paulo. Se você estiver em São Paulo, estiver interessado, ainda dá tempo, vai lá, acessa aqui, a gente vai deixar a descrição, na descrição o link pra você acessar no nosso grupo de interessados e confirma a sua presença. Se você é de São Paulo, de região ou vai estar em São Paulo, a gente vai receber vocês com o maior carinho, né? Lá vai ter todas as informações de local, inscrição e a programação propriamente dita, como essa que a gente já disponibilizou pra vocês, beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa no comentário aí, ainda dá tempo. Essa semana a gente ainda tá fechando os números de inscritos, então a gente ainda tem tempo aí, pode ser que haja alguma desistência e dê tempo de colocar alguém aí, encaixar alguém nessa turma de São Paulo, beleza? A gente vai ficando por aqui, espero que tenha ficado claro pra vocês. Curtiu o vídeo, já deixa o joinha aí, se inscreve no canal, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, beleza? A gente se vê no workshop então, valeu? Fui!